Olá, meu nome é Petra Maria e essa é a nona aula do módulo de trigonometria, onde a gente vai falar da soma de arcos usando o cosseno. Então, supondo que a gente tenha dois arcos, que nem esses aqui. O primeiro é esse em rosa, deixa eu mudar a cor aqui, o primeiro é esse em rosa, e o segundo é esse em azul. Então, se eu somasse o rosa mais o azul, será que o cosseno da soma é a soma dos cossenos? Ou seja, a soma do cosseno do rosa, que é este tamanho aqui, mais a do cosseno do azul, que é esse tamanho aqui, seria o resultado do cosseno da soma do rosa mais do azul? Essa é uma pergunta muito legal, muito interessante de fazer. Então, vamos analisar assim. Eu sei que o cosseno é a projeção no eixo x de um ângulo. Ou seja, então, por exemplo, o azul tem esse tamanho aqui, é esse cosseno aqui, porque o tamanho dele é esse. O rosa, o cosseno dele é esse, porque ele é esse aqui. Se eu tivesse um ângulo assim, o cosseno dele ia ser essa projeção aqui, certo? Então, só olhando na figura, a gente já consegue ver que não é verdade. Por quê? Porque se eu somasse o ângulo rosa mais o ângulo azul, ia dar um ângulo ainda mais íngreme, supondo esse em verde que eu desenhei. E a soma, o cosseno desse ângulo ia ser aqui, ele ia ser pequenininho. Ou seja, a soma dos cossenos, a soma de dois ângulos, o cosseno não é a soma deles. Não é verdade. Mas vamos fazer uma experiência para provar isso. Igual eu falei no vídeo da soma de arcos usando seno, é importante sempre dar esse contra-exemplo. O que é o contra-exemplo? É o exemplo onde não é verdade o que eu propus. Então, por exemplo, a minha pergunta é, se eu tenho dois ângulos, A e B, a soma de A e B, o seno de A mais B é seno de A mais seno de B? Essa foi a pergunta que eu fiz lá. E a mesma que eu vou repetir agora. Para auxiliar nessa nossa dedução, vamos usar essa tabelinha aqui, que é a tabelinha padrão dos arcos notáveis. Então, 0, 30, 45, 60 e 90, sempre indo do seno de 0 até 1. E o cosseno, lembrando que é os mesmos valores, só que em vez de 0 até 1, de 1 até 0. E os valores da tangente também estão aqui. Então, vamos lá. Se eu analisar, primeiramente, só a soma normal, eu sei que a soma dos dois valores, deixa eu mudar aqui, a soma desses dois valores, então, vai ser o do rosa mais o do azul, ele ia dar esse comprimento todo. Então, a gente já sabe que é mentira. Mentira não, não é verdade. Por que não é verdade? Porque a gente sabe que sempre que eu tenho um círculo trigonométrico, como este aqui, a soma tem que ser sempre um valor entre menos 1 e 1. nunca um cosseno ou um seno vai dar fora desse círculo, que nem deu nesse caso. Então, vamos ver. A, supondo que A é o arco em rosa e ele vale 45, B é o ângulo em azul e ele vale 30, A gente quer saber se o cosseno de 75 graus, que é 45 mais 30, é equivalente ao cosseno de A mais o cosseno de B. O cosseno de A vale 45, perdão, o cosseno de A, que é B, vale 1,5 e o de 45 vale, aqui está a raiz de 3 sobre 2, é a raiz de 2 sobre 2. E a gente sabe que essa soma dá 1,36, então, a gente já sabe que não é verdade, porque a soma deu maior que 1. Mas se a soma de A mais B, não, o cosseno de A e B, não é cosseno de A mais cosseno de B, qual é a verdade? Então, isso aqui não é verdade. Então, o cosseno de A mais de B é diferente do cosseno de A mais cosseno de B. Isso aqui é verdade. Eles não são iguais, eles são diferentes, coisas diferentes. Então, a fórmula correta é esta aqui que está sendo descrita, que diz que o cosseno de A mais B é o cosseno de A com o seno de B menos seno de A, seno de B. Interessante notar aqui que aqui é uma soma e aqui é uma subtração. Então, o cosseno de A mais B é cosseno A com o seno B, seno A, seno B, seno A, só que negativo, negativo. Como o do seno também tem uma riminha, o do seno a gente diz que seno de A mais B é senta-cossa-senta-cossa. E aqui o do cosseno é coça-cossa-senta-senta. Pessoal, tem um milhão desses para decorar, certo? Facilita muito, ajuda, porque não tem outro jeito de fazer isso sem ser decorando, certo? Então, vamos fazer o teste agora usando os arcos notáveis. Então, o cosseno de 45 mais de 30 é o cosseno de 45, o cosseno de 30, igual da fórmula, menos seno de 30, seno de 45. Substituindo esses cossenos pelos valores da tabela, a gente chega que o cosseno de 75 é 0,25, ok? Então, a gente sabe que o cosseno de 75 é 0,25, e era esperado esse valor, porque lembrando que o cosseno vai diminuindo sempre, conforme o ângulo aumenta, ele diminui no primeiro quadrante. E agora, para a segunda análise que a gente vai fazer, é o cosseno de A menos B. Então, o cosseno de 75 era quando eu queria somar 30 com 45. Mas se eu quisesse fazer menos, 45 menos 30, como é que ficava a fórmula? Existe a fórmula para isso, pessoal, dá para fazer, mas o importante é notar que não é necessário. Eu poderia, em vez de fazer uma subtração, eu vou fazer uma soma de ângulo negativo. Então, eu poderia falar assim, em vez de ser 45 menos 30, eu poderia fazer 45 mais menos 30, que o ângulo valeria menos 30, daria certo também. Eu estou apresentando a fórmula, porque ela não é difícil de decorar, hein? Dá para lembrar e, às vezes, ajuda bem. Então, o cosseno de A menos B é coça-coça mais senta-senta. Diferente do anterior, vamos ver aqui. No anterior, era o mais aqui, o mais aqui, menos aqui. Agora, o nosso novo é menos aqui, mais aqui. É sempre o sinal contrário. Vamos fazer a análise. Então, o cosseno de 45, aqui eu pus mais, aqui é menos 30, vai ser coça-cossa-senta-senta. Então, o cosseno de 45, o cosseno de 30, mais seno de 30, seno 45. Aqui está o mais, está errado, ele era menos, tanto que a fórmula está correta. Então, aqui também está errado, aqui é 15. Então, o cosseno de 15 é cosseno de 45, que é a raiz de 2 sobre 2, cosseno de 30, que é a raiz de 3 sobre 2, menos, mais seno de 30, que é meio, cosseno de 45, que é a raiz de 3 sobre 2. Então, o cosseno de 15, que aqui está 75, é 0,96. Pessoal, espero que tenham gostado dessa aula, dessas e das outras. Lembrando que no canal da Unacademy no YouTube você encontra essas e várias outras aulas de geometria plana, geometria espacial, geometria geral, grandezas proporcionais, probabilidade de contagem, média, mediana e moda e gráficos. Lembrando sempre de deixar os seus comentários e as suas sugestões. Obrigada e até a próxima!